Assaltante assaltou um casal e foi assaltado por dois elementos. Boca Júnior Bato Corintas. Homem pede, telefona para a polícia e pede droga e comida e o que mais? Dupla despenca do teto ao espiar banheiro feminino. Dupla despenca do prédio para espiar banheiro feminino. Isso muito mais no que é isso, gente. Assaltante toma carro e é assaltado por dois elementos. Um ladrão foi assaltado enquanto roubava um carro de um casal em Porto Alegre. O criminoso teve a arma roubada quando estava dentro do veículo das vítimas. O delegado disse que já identificou um dos assaltantes do segundo crime. Nenhum, nem outro não tem culpa de nada, porque todos os dois assaltantes é a mesma coisa. Não tem nem para fazer o quê? Não pode fazer nada. Se um é assaltante, o outro é assaltante também. Os dois assaltantes assaltaram o mesmo, um com o outro. Aí eu acho, Zuzu. É incrível uma coisa dessa que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Zuzu, eu acho que tem sinicato para tudo. Então o sinicato desses assaltantes não resolveu isso, não. Para eles não estarem tomando dinheiro um do outro. É, tem que respeitar a humanidade, né? Tem que ter organização em tudo. Porque desse jeito o povo do homem não pode mais nem trabalhar, porque o assaltante já está assaltando o outro. Se já é assaltante, também. Ai, meu Deus. É uma confusão grande. Os dois assaltando, está assaltando os outros. Já é uma profissão meio triste, né? Assaltante. Aí está assaltando um, o outro chega e assalta o assaltante. E agora vocês têm que desenrolar isso. Ora, o assaltante roubando o assaltante. Estão fazendo o quê? Estão assaltando. Estou, mano. Ai, meu Deus. Boca leva para cima do Corinthians. Com a disposição de 11 dentro do campo e outros 50 mil fora dele, o Boca fez 1x0 contra o Corinthians na última quarta-feira, dia 1º de maio, em La Boboneira. E saiu à frente da luta por uma vaga nas quartas de final. Corinthians. Não cala a boca. E vai... O que o Corinthians não quer? É para coletar as bocas, é? Aí o que faz que aconteceu com esse negócio desse Corinthians. E que foi brigar com bocas, com bocas, é? É assim? Cala a boca, Zuzu. Você não sabe fazer, não. Corinthians foi jogar, mas cala a boca. Cala a boca, Zuzu, quem foi calar a boca lá? Que tanta bolada que teve, do jogador? Ei, não tem mais para botar nos times, não. É cala a boca. É boca, mulher. É boca. Que foi com o problema do que você falou aí, Keké. Do Corinthians com boca. Aí foi para calar a boca. Como é que calou a boca e depois fez o gol. Aí a boca calou, Corinthians. Lascou o Corinthians. Lascou não, mulher. Ganhou o Corinthians. Zuzu, olha que Riquel nem jogou, viu? Mulher, Riquel fez retocar, mulher. Aonde? No ravião do forró. Puxa, Riquel! Bora, Riquel, desabavião! Sucesso aí, Nossa Ney! Dupla, despenca do teto ao espiar banheiro feminino e vai presa. Bruca, desprende. Dupla! Dupla! Vai presa. Dois parentes foram presos em um cinema nos Estados Unidos, depois de despencarem do teto do banheiro feminino, enquanto tentavam espiar as mulheres que utilizavam os sanitários. É, não era pra ter ido preso, não. Zuzu, Zuzu, mas hoje, se tem quatro paredes, é porque a gente tem que fazer, tem que tomar um banho, tem que fazer muitas coisas sem ninguém ver. Se tem quatro paredes, já é pra ninguém ver. E por que que o povo vai subir no teto pra ver? É bem feito deles ter caído. Era pra ter quebrado mesmo um dedo do pé. Mulher, pois, ó, se realmente o Wesley Safadão pegasse naquela, naquela, naquela estrela de casa e abrisse uma estreinha daquela e passasse, eu ia dizer assim, meu filho, que bom que você passou. Passou pelo meu, vem pro meu banheirinho, pô, eu tô aqui. O banheiro, você abriu aí, então abriu, meu filho, pode entrar. Por que o Wesley Safadão? Ele não é desse tipo de gente, não. Não, porque se ele entrasse, eu digo, ó, meu filho, bem-vindo, eu agradeço. Se ele tiver de ir pra sua casa, é pela porta da frente, não pelo teto, porque ele não é, ele não é moleque. Tantas vezes eu espero o Wesley Safadão na porta sentada numa cadeira, o Wesley Safadão nem aparece, nem na porta, por isso que eu, que eu, eu até fico até pensando. Só em pensar, assim, meu Wesley, abrisse mesmo naquelas, aquelas teias. Bota um ponto de interrogação. O erro já começou delas. Pra que duas mulheres tomarem banho no banheiro, todas as duas, juntas? É um banheiro coletivo, Irene. Você tá pensando que hoje em dia um cara pra vir assaltar uma pessoa, você pensa que ele vem, que ele vem desarmado, né? Ele vem armado, Irene. Nós aqui estamos desarmados. Mas a tensão deles era outra, não era assaltar, não, era só olhar as meninas mesmo. Se vai tomar um banho em um banheiro. Se o cara desce a hasteia pra olhar uma pessoa tomando um banho, é um safado, é uma ser vergonha, é um safado. Wesley Safadão. Pegasse naquela, 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 naquela hasteia lá de casa e abrisse uma hasteinha daquela e passasse. Eu ia dizer assim, meu filho, que bom. Porque isso não era coisa pra, isso é um absurdo, isso não era pra acontecer isso. Você quer que eu explique a verdade? É isso que eu quero dizer. Meu banheiro é só de eu tomar meu banho. E não é pra cair. Com certeza ela ia ter isso. Agora, é por isso que eu vou botar a caixa lá em cima. É, vai. Porque, porque... Se cair, cai na caixa. Se cair, cai dentro da caixa. Porque eu não quero meu banheiro sem a caixa não, porque se cair, cai dentro da caixa. Porque se cair dentro do banheiro, lascou-se. Homem liga para a polícia querendo comida e maconha. O homem de 34 anos ligou para a polícia dezenas de vezes pedindo um refresco, hambúrgueres e maconha. E que tudo isso fosse levado até sua residência. Os policiais foram até o local, mas em vez de a encomenda, levaram ele para a prisão. Tá endoidando. Tá endoidando. Um cara desse tá endoidando. Tem que botar no seu caminho de léli. É doido. Um cara que tá inventando de usar droga. Tá se entregando mesmo à polícia. Tá se entregando à polícia mesmo. Porque esse cara aí, desculpe, mas é um doido. É retardado. Bota no seu caminho de léli. Porque esse cara, ele não sabe nem o que é droga. E as drogas que ele pega, ele bota. Tá dentro da Bíblia Sagrada. Vai para a igreja. Esse homem tá doido, homem. Quem tá doido é vocês, os homens estudando Bíblia com maconha. Não pode ser assim, não. Mulher, porque os cara tá fazendo isso. Até com a Bíblia Sagrada, bota maconha na Bíblia Sagrada. Você viu isso? E no pai, inventa de ir para a igreja, para ir para o Matagal, para fumar maconha. Lá nos cantos aí, isolado. Aí quando os homens chegam, aí o cara tá com a Bíblia e diz, pai, senhor, irmão. Aí a polícia vai embora, pronto. Já tem fé, minha filha. Não, a polícia não vai embora, não. Porque ele sabe que no Matagal não tem igreja. Diz, pai, senhor, o quê? Você tá muito doidão. Vamos nessa. Vamos nessa que eu vou lhe mostrar o pai, senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso aí é um erro. Não é para fazer isso. A Bíblia é para ler o que Jesus escreveu. Não você pegar essas folhas para estar usando de seda. Para que isso, homem? Vai trabalhar, que é melhor para você, do que você tá dando uma de crente com maconha dentro da Bíblia. Porque eles querem uma polícia pegar você e matar, e dar em você, e você vai ter 100 anos de prisão para você. Não passa nem 5 horas, Jussu, porque ele disse que a delegacia tá tudo cheia. Vai vir até pra soltar, acho que mais tá tremendo, viu? Tá bom. Tchau, tchau, tchau.